Bom, meus amigos, a gente tem então um desafio hoje, muito grande, que é falar sobre um desafio chamado família. Para a gente abordar esse tema, nós precisaríamos de muitas horas, fazer um seminário com várias horas de duração. Nós precisaríamos falar sobre as dificuldades da convivência em família, falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre as lesões afetivas e também as tentações, que muitas vezes levam o casal à separação. Falar sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Falar sobre alcoolismo e o amor incondicional. Falar sobre enfrentando uma separação, como lidar com a separação amorosa. Falar sobre educação dos filhos, educação de crianças, educação de adolescentes, que é completamente diferente da de crianças. Educação anti-drogas, abordar também a perda de pessoas amadas, que muitas vezes destrói um casamento. A mãe sofre tanto com a perda de um filhinho querido, que abandona os outros filhos, abandona o marido. E muitas vezes o casal se separa por conta disso, ou se aproxima mais, depende de como a gente conduza. E a gente, num seminário que a gente tem já gravado em DVDs, em CDs de MP3, eles se encontram aqui disponíveis na Libraria da Casa e toda a renda é revertida para as instituições espíritas, como aqui a Comunhão Espírita de Brasília. E vocês também podem acompanhar na febtv.com.br. Aqui é em saudamos os internautas que acompanham pelo Canal 11, a TV da Federação Espírita Brasileira, que transmite as palestras aqui da Comunhão ao vivo, todos os dias, no Canal 11. Vocês acompanham pela internet ou via satélite, além daqui da Web TV Comunhão e a Web Rádio Comunhão também, que vocês podem acompanhar pela internet, tá certo? Então a gente não vai poder falar de tudo isso, a gente vai pedir aos espíritos amigos que nos inspirem nos principais temas, não é? E a gente vai pincelando aqui, falando um pouquinho das principais necessidades que temos para aprender a superar esse grande desafio chamado Fandu. A gente também tem um seminário sobre autoconhecimento e iluminação interior para ajudar a encontrar esse meio prático mais eficaz da gente se melhorar na nossa vida e resistir aos maus arrastamentos. Tem outro sobre dependência química, sobre sexualidade, homossexualidade e esperança. E sugiro para aqueles que têm problemas na área de dependência química que conheçam as palestras do Dr. Wesley Assis. Todos os anos ele é convidado aqui para vir realizar seminários sobre dependência química na comunhão. Os DVDs e CDs de MP3 dele estão também disponíveis na livraria e é um palestrante maravilhoso, o psiquiatra mais preparado que eu já vi falando sobre dependência química. Fala sobre o tratamento, fala como é que a família deve se conduzir durante esse momento tão difícil que é a questão da dependência e como realmente ajudar. Vale a pena conhecer o trabalho dele. Ele não fala sobre drogas não, ele fala sobre como lidar, como lidar a família, como lidar com a própria pessoa, enfim, como orientar no tratamento. Ele tem mais de 20 anos de trabalho no CAPS-AD, lá na cidade aparecida de Goiânia, pertinho da nossa capital goiana aqui do lado. Bom, o tema é tão importante que a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente chamada O Melhor é Viver em Família. Aperte mais esse laço. Aqui tem, inclusive, um folderzinho que vocês podem encontrar também, inclusive na internet. O Melhor é Viver em Família. E aqui a pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta dos Espíritos é uma recrudescência do egoísmo. Isso está no Livro dos Espíritos. Aqui a campanha da Federação Espírita Brasileira para que nós, os pais e os familiares, levemos nossos filhos para a evangelização espírita, para que participem das atividades, dos estudos, oferecidos também, tanto os pais, aqui a casa tem aos sábados, atividade para as crianças, a evangelização infantil, para os jovens, tem até o estudo sistematizado da doutrina espírita para os jovens, para a juventude, e também os pais podem estar estudando enquanto as crianças estão ali, fazendo amigos, criando vínculos, fazendo amigos com aquela turma que será uma turma diferente, que ele não precisará usar as drogas, não precisará experimentar a maconha, exagerar no álcool, etc., para ser aceito, para se autoafirmar. É uma verdadeira proteção, não só o conhecimento, mas também ter aqueles amigos que a gente vai conhecer na mocidade espírita, que vão ser os futuros trabalhadores que nós temos no nosso movimento espírita. É muito importante. Mas, às vezes, os pais não sabem como levar a criança para a evangelização. E tentam conversar com criança. Não é para ficar dando muita trela. O livre-arbítrio da criança pertence aos pais, tanto que eles, inclusive, são responsáveis, civilmente, penalmente, pela atitude dos filhos menores. Então, a gente tem que orientar os filhos para eles. Tem que dar o exemplo, porque muitas vezes o filho não vai, porque o pai também não procura a casa espírita. A mãe também, muitas vezes, está afastada. Então, primeiro, o exemplo. O exemplo é que arrasta as multidões, ensina Francisco de Assis, enquanto que as palavras podem somente convencer. Mas, é o exemplo que arrasta. Então, a primeira coisa é dar o exemplo, participar, se engajar. E a criança, muitas vezes, você, então, você propõe, você insiste, e se ela não concorda, você conduz. Você conduz a criança. Ah, mas, Nazareno, será que meu filho não vai ficar traumatizado, depois não vai nem saber de religião? Bom, eu nunca vi nenhum pai ficar preocupado se o filho vai ficar traumatizado por levá-lo para a escola. Porque toda criança, quando vai para a escola, com 4, 5, 6 anos de idade, ela chora. Ou a mãe chora, os pais choram, etc. E ninguém fica preocupado se vai ficar traumatizado. Ora, se a gente obriga os nossos filhos para ir para a escola, para aprender coisas que a gente nem vai usar no dia a dia, muitas informações obsoletas, a nossa educação intelectual ainda é muito, é deficitária, muitas coisas que a gente não vai nem sequer utilizar na vida, enquanto que na escola da evangelização, da doutrina espírita, que é para a eternidade, que aquele espírito vai utilizar sempre, a gente vai negar aquela informação para ele? Então, você vai dizer, meu filho, olha, eu combinei com você, antes da gente reencarnar, que eu iria ser seu pai. E eu prometi a você dar a melhor educação que estava ao meu alcance. E eu acredito para você que a melhor coisa agora é você participar da evangelização infantil na casa espírita, ou na catequese, se a gente é católico, ou no catequese também, no catecismo da igreja pentecostal, ou no templo budista, mas é importante que a gente tenha uma filiação religiosa. Que os pais tenham o dever de apresentar Deus aos filhos. porque vai dizer Santo Agostinho, que o nosso pai vai nos perguntar, que fizestes do filho que vos confiei? Inclusive do filho dele, não é nosso filho. Que fizeste do meu filho que te confiei? Dos meus filhos, não é verdade? Então, a gente tem essa consciência, saber que, sobretudo, até os sete anos de idade, é quando a criança está mais moldável, é como aquele vaso de argila molhada, você consegue ali modificar a sua forma. Mas depois que o barro seca, aí fica mais difícil. E é por isso que os nossos irmãos psicólogos defendem hoje que a personalidade do ser humano se forma por volta dos sete anos de idade. Ele vai mudar, vai se instruir, mas a personalidade se forma por volta dos sete anos. É o que Emmanuel nos informa no livro O Consolador. É o que os Espíritos disseram ao Allan Kardec, que na infância, então, é quando a gente está mais suscetível para a influência do meio, para a educação dos pais, para o exemplo, é a mente absorvente, como ensina Maria Motessori. As crianças absorvem que os pais ensinam, mesmo que não digam pela sua atitude, pelo seu exemplo. Então, a gente vai compreendendo essas coisas e sabe, então, como é importante esse período e como devemos nos dedicar porque assumimos um compromisso com a espiritualidade e com aquele espírito que, claro, criança não sabe o que fala, não sabe o que pensa direito. Mais tarde, sim, ele vai ter uma postura diferente. Quando jovem, ainda menor de idade, aí a gente vai usar aquela estratégia de negociação. Às vezes, olha, meu filho, eu não levo você para a festa, eu não vou levar você para tal artista, para tal show, pego você mais tarde, levo você a casa de um amigo. Olha, eu não gosto, nem concordo com aquela banda que você gosta tanto, mas eu não faço isso. Então, me agrade também, faça nem que seja para me agradar. E, é claro, assim as crianças vão aprendendo a dar e receber, não vão ser esses tiranos que nós criamos em nossos lados. Então, a importância de saber que aquele que a gente chama indevidamente de aborrecente de hoje foi a criança de ontem, não é? De onça mesmo, de criança que a gente não soube impor limites. Enquanto que Jesus, o maior mestre que o mundo já conheceu, vai dizer que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Pai e mãe é para dizer sim, é para dizer não. Só que as crianças descobriram uma arma poderosa chamada insistência. Então, ela chega, pai, você deixa ir para a casa do meu amigo? Não, meu filho, não deixa. Ah, pai, você deixa, aí você deixa, aí você deixa, você deixa, você deixa. Insiste tanto. Como elas descobriram que os pais têm um defeito chamado impaciência, elas sabem que mais tarde ele vai dizer, então vá, vá, então para de mexer o saco, pode ir para a casa do seu amigo. E aí você diz, e Samitiba, aquele psiquiatra recentemente desencarnado, autor do livro Que Ama Educa, também vídeos no YouTube com programa de TV da Rede Vida, também do mesmo título, Que Ama Educa, um grande educador, especialista em dependência química, porque as mães ligam para ele, mandam e-mails, mas Samitiba, meu filho está usando crack. Quantos anos ele tem, minha senhora? Tem 25. Não, minha senhora, ele não começou agora, não. Ele começou aos 14 anos, 12 anos de idade, utilizando o álcool, o cigarro, a maconha, e você nada fez. Mostrando, não é que é uma semeadura e uma colheita. A gente precisa ter consciência disso. Então, ajudar, insistir na educação dos nossos filhos, porque é nossa obrigação ajudar, e como gostaríamos também de ter sido auxiliados, não é verdade? o espírito André Luiz vai nos trazer a informação no livro Mecanismo da Mediunidade, que a família é o centro de indução, ou seja, de influência mais poderoso que existe em todo o universo. Vejam a gravidade da informação dos espíritos superiores que orientam André Luiz, não é? Está no livro Mecanismo da Mediunidade. E o nosso querido Zé Raul Teixeira vai dizer que as famílias têm sido alvo de muitos ataques espirituais. Muitos espíritos desejam prejudicar-nos e agridem os nossos familiares, provocam aqueles dissabores, aqueles conflitos, porque sabem da importância da família na redenção da humanidade, na nossa libertação. Então, ele vai nos dizer, inclusive, que é na família que a gente vai aprender a trabalhar o nosso maior defeito. O vício mais radical, comecei na questão 913 de O Livro dos Espíritos, que é o egoísmo. Então, quando a gente se torna, não é? Quando vive em família, quando a gente tem os irmãos, tem que compartilhar. Quando, então, quando a gente é pai, quando a gente se torna mãe, não é? A gente, então, aprende aquele amor diferente. Já não se inquieta mais tanto com outras coisas e passa a valorizar muito mais o ente querido. Vai comprar uma coisa, pensa primeiro no filho. Vai esquecendo de nós mesmos e vamos aprendendo, então, esses grandes tipos de amor que estamos aqui para aprender. E por que a convivência é tão difícil, pessoal? Quando eu coloquei esse slide em uma palestra, a pessoa disse assim, Nazareno, é porque tem uma sogra ali no meio, tem uma sogra ali no meio. É brincadeira, não é, pessoal? Eu não sei por que as pessoas implicam tanto com a sogra, porque a minha sogra é maravilhosa. Não é porque minha esposa está ali filmando, não, a Fernanda. Mas a minha sogra é fantástica. Ela é católica, mas ela acredita em reencarnação. Porque ela diz assim, Nazareno, você só pode ser meu karma de uma vida passada, não é? Ela não fala isso não, é brincadeira. Mas ela acredita em reencarnação, em um anjo de pessoa. E a sogra da minha esposa, então, é fantástica, meus amigos. A sogra da minha esposa, a minha mãe, é fantástica. Vejam como a gente é injusto com as sogras, não é? Pelo menos 50% delas são as nossas mães, são espíritos maravilhosos e amam tantos filhos que fazem tudo para ajudar. Não é por maldade que elas agem, não é verdade? Então, a convivência é difícil por quê? Vamos lá? No começo é assim, não é? Aqui éramos eu e Fernanda no começo do casamento. Eu era muito cabeludo, agora caiu um pouco o cabelo. É brincadeira, não é? Por que é tão difícil conviver? O que é que vocês acham? Bom, eu estava caminhando ali para o banheiro antes de vir para cá para a palestra e aí veio a inspiração do meu filho. É difícil conviver porque a gente é muito difícil. A gente é muito atrapalhadinho. E é verdade, é difícil conviver porque nós temos muitas imperfeições morais. Se nós fôssemos um espírito puro, poderíamos estar ao lado do maior criminoso da Terra e estávamos ali impassíveis, tranquilos, serenos. Mas como a gente também é muito atrapalhadinho, conviver se torna complicado. E é isso que a gente vai focar o nosso ponto de vista hoje, a nossa atenção. Porque a gente sofre muito querendo mudar os outros. Nós temos uma compulsão de modificar as pessoas. As moças, quando casam conosco, os rapazes, elas dizem assim, não, quando eu casar com este cabra, lá no Ceará a gente chama cabra, eu vou colocá-lo nos eixos. Ele vai andar na linha depois de casar comigo? Pode deixar, vou colocar ele na linha. E para a decepção das moças, nós, rapazes, nós não mudamos, nós só pioramos, não é verdade? A gente só piora, mas não muda. Nós, ao contrário, casamos com as moças querendo que elas nunca mudem. E elas mudam. É uma coisa horrorosa, não fica ninguém satisfeito, não é verdade? Então a gente sofre com isso. A gente quer que o nosso marido seja como Adolfo, Bezerra de Menezes Cabalcante, quer que o nosso filho seja como um Eurípides Barçanufo, mas será que a gente já é uma Joana de Ângeles, uma irmã Sheila, uma irmã Dulce, Madre Teresa, a Santa de Calcutá? Não, não é? A gente também não é. Então a gente tem que ir se aguentando, mas a gente sofre querendo mudar os outros. Então o primeiro ponto é saber que para mudar a família, para encontrarmos a paz e família, como nós não conseguiremos mudar os outros, nós devemos modificar a nós mesmos. Então é muito importante saber disso. Conta-se que um mestre no Oriente foi consultado por um jovem. Ele estava ao lado do discípulo que o acompanhava para aprender e o jovem chegou ao desmestre e está todo mundo dizendo que é muito bom ir para a Nova Delhi, que lá há muitas propostas de emprego, muitas facilidades. E eu vim conversar com o senhor. Será que é bom? Será que vai ser bom eu ir para a Nova Delhi? Ele disse, como é que é a sua vida aqui? Ah, minha vida aqui é uma droga. Não é? Minha família tem muitos problemas. Meu trabalho eu não sou reconhecido. Não é? Meus amigos não valem nada e tal. Por isso que eu estou pensando em mudar de cidade. O que é que o senhor acha? Vai ser bom ir para a Nova Delhi? Ele disse, não, se você for para a Nova Delhi, lá também não vai ser bom. Ele saiu e mais tarde chegou um outro jovem e fez a mesma pergunta. Mestre, eu ouvi falar que é muito bom ir para a Nova Delhi, que há muitas propostas de emprego por lá e eu gostaria de saber a sua orientação. O mestre, então, lhe perguntou, como é que é a sua vida aqui em Brasília? Vamos brincar aqui em Brasília. Ah, minha vida aqui é muito boa. Minha família, não é? Tem suas dificuldades, mas eu os amo de coração. Não trabalho no lugar muito, mas meus amigos, meus colegas são como uma segunda família. Não é? Eu gosto aqui da cidade e tal. E falando, e quando terminou, ele perguntou, então, o senhor acha que eu devo ir para a Nova Delhi? Olha, se você for para a Nova Delhi, lá também vai ser muito bom. E o discípulo, não é? Perguntou ao final, mas mestre, como é que você diz para um que lá não vai ser bom e para outro será? E ele vai desmostrar que depende do nosso estado interior. Há outro conto que é interessante, não sei se vocês já perceberam, que quando a gente está solteiro, não aparece nenhum pretendente, não é verdade? Não aparece uma alma caridosa para fazer uma caridade com a gente, não aparece nada, é impressionante. Mas basta a gente arrumar uma namorada ou um namorado que chovem de pretendentes, não é verdade? Todo mundo fica querendo namorar com a gente. Por quê? É porque a gente fica diferente. A gente fica mais bonito, fica mais atraente, porque está tão feliz, porque finalmente desencalhou, não é? E tal, que a gente fica diferente. A gente fica mais bonito, a nossa energia se torna mais agradável. Então, é importante, do mesmo modo que se tem a historinha, que havia um botão de rosa e ele queria muito que a borboleta aparecesse para levar o pólen, etc. Mas, a borboleta não comparecia. Mas, quando ele toma consciência que é uma rosa e desabrocha, exalando o seu perfume, a borboleta é naturalmente conduzida até ele. Então, nós precisamos perceber isso, que devemos fazer florecer as grandes virtudes que estão dentro de nós, porque assim nós vamos contagiar os nossos familiares. quando a gente está bem, tudo fica melhor ao nosso redor. Já perceberam que quando a gente acorda de manhã cedo, feliz, está naquele dia feliz, radiante, o dia é todo agradável? Enquanto que quando a gente está mal-humorado, depressivo, inquieto, aflito, parece que os problemas se avolumam. Então, nós atraímos essas experiências, nós influenciamos as pessoas através do nosso pensamento. Até, estive falando aqui no sábado anterior para falar sobre pensamento também. E a gente, o sábado ou domingo, não me lembro agora, e a gente, os pensamentos influenciam ao nosso redor, influenciam a coletividade, o nosso país, inclusive, nessa hora de crises, e aliás, não é novidade, o Brasil sempre teve muitas crises, nós sempre superamos, na verdade, a gente, é importante estar com pensamento positivo, lembrar da prece, evitar a maledicência e orar por esses homens e mulheres públicas que dirigem os destinos do nosso país aqui na Terra, para que eles possam se desincubrir bem de sua tarefa, porque é muito difícil estar no lugar deles. Então, a gente compreende isso, que é difícil conviver porque trazemos imperfeições morais. E dessas imperfeições, a mais complicada, certamente, seriam duas delas. A primeira, o orgulho, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes. O orgulho é a fonte de quase todos os males. Ele é o principal móvel, o motivo de quase todas as nossas ações. E por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, a gente ainda traz muito orgulho. O orgulho impede-nos de enxergar as nossas imperfeições. e por isso ele é tão nefasto. Não é por conta só da nossa atitude exterior, mas porque a gente não tenta se melhorar, porque a gente se acha maravilhoso, perfeito. E critica os outros, não aceita os outros, não perdoa, acha-se superior. Esquecemos que estamos na condição de espíritos imperfeitos, que trazemos ainda muitas imperfeições morais, que temos resgates, reparos a fazer de equívocos de vidas anteriores, e aí nós vamos tendo então mais humildade. Vamos saber que vamos aprender sempre com todos e que nós também precisamos da misericórdia dos outros, como também do nosso Pai que está nos céus. E a gente vai então compreendendo um pouco mais. Mas o orgulho vai ser o principal motivo de quase todas as nossas ações, porque a gente não se conhece. Eu tenho uma palestra, aliás, um mini-seminário Sócio do Orgulho e Suas Máscaras, quando a gente aprofunda um pouquinho sobre essa questão e sobre o autoconhecimento. E também o egoísmo. Eu comecei a arrumar esse slide e esqueci de terminar. Mas na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga qual é o vício mais radical, o principal, o vício raiz, radical é de raiz. E os Espíritos vão dizer que o egoísmo e que nós deveríamos então combatê-lo por todos os meios possíveis, principalmente pela educação. e é algo que a gente é analfabeto, meus amigos. Quando me convidaram para fazer palestras sobre a educação dos filhos, eu fui começar a estudar essas obras desses psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, educadores, eu fui ver como eu era completamente analfabeto. Nós não estamos preparados para educar nossos filhos. Precisamos estudar, precisamos nos inteirar e está lá em O Livro dos Espíritos que os pais têm o dever de se inteirar da melhor forma de educar os seus filhos. E a gente não sabe. A gente estraga muitas vezes nossos filhos dando tudo que eles não precisam. Não damos limites, não damos responsabilidades e se tornam criaturas mimadas, tiranos, porque a gente esquece quem foram os pais de Hitler. Será que Aldolf Hitler não teve uma mãe, não teve um pai? Os pais de Genghis Khan, de Herodes Antipas, de grandes homens, guerreiros sanguinários da Terra, eles tiveram paz. E será que os pais não poderiam ter feito um pouco mais? Então a gente compreender a importância também do nosso papel de familiares. E qual a missão dos Espíritos? Vocês lembram qual a missão dos Espíritos? Lá no Livro dos Espíritos nós temos um resumo aqui. Kardec na pergunta já começa a responder. A gente juntou a pergunta de Kardec com a resposta. A missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoarem. Então é para a gente se melhorar, não é para melhorar a esposa, o filho, é para a gente se melhorar, não para mudar os outros. Concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de quem? Da gente, não. A vontade de Deus, do qual são ministros. Aqui ele está falando dos Espíritos superiores. Nós vamos chegar à condição de Espíritos superiores e ministros de Deus, mas ainda somos operários, simples, muito atrapalhadinhos, mas precisamos compreender isso. Nós estamos aqui para nos melhorar e não para modificar o nosso ente querido, o nosso cônjuge, o nosso filho. A gente vai ajudar, vai esclarecer, vai educar, mas a nossa missão é que esse auto-aperfeiçoa. Então não sofrer tanto com o marido. E na hora que a gente se melhora, então, o ambiente ao nosso redor também vai se transformar. E eu estava participando de um grupo de estudo Evangelhos contra o Espiritismo e o monitor José Carlos me perguntou, Nazareno, você sabe para que está aqui na Terra? E eu enchi a boca e falei, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui reencarnados em missões, nós estamos sofrendo que a Terra é um mundo de expiações e provas, mas que em breve passará para um mundo de regeneração, onde não haverá quase sofrimento. Nós estamos aqui resgatando o débito do passado, porque no passado, nesta vida, ou em outras, nós nos equivocamos e pela lei de causa e efeito e tal, e falei, falei, achando que estava abafando, né? Ele sorriu e disse, meu filho, não é nada disso. Eu disse, mas como? Se tudo o que eu falei estão nos livros de Allan Kardec. Tudo isso que você instalou está certo, mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o objetivo principal? Quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da Terra? Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que ele nos trouxou, que contém toda a lei, todas as escrituras, todos os profetas estão resumidos nesses dois únicos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito e amar ao próximo do mesmo modo que a gente deve se amar. Aliás, Jesus nos deixou um mandamento novo. Este já estava lá em Deuteronômio, em Levítico, mas ele vai dizer aos apóstolos, já no final de sua missão, quando então ensina, eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Era mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Era o amor-sacrifício, o amor-renúncia, o amor-devotamento, como a gente vai ver aqui mais à frente. Então, ele me falou, nós estamos aqui para aprendermos a amar no fim. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado, porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando nós vamos evoluir, porque já temos muito conhecimento intelectual, mas ainda trazemos o coração atrofiado que ainda não aprendeu a amar. Então, estamos aqui para aprendermos a amar. E qual é o amor maior para Jesus? Ele vai nos dizer que não existe maior amor do que isto, o daquele que dá vida para os seus amigos. Quem é que faz isso? Vocês sabem? Bom, trouxe aqui uma escala dos sentimentos que Alberto Almeida, o expositor muito querido da Associação Médico-Espírita do Pará nos concedeu o slide, eu só acrescentei alguns, ele fala que nós temos uma escala dos sentimentos, começando pelo instinto, depois pelo desejo, aprendemos a posse, a simpatia, aí desenvolvemos o carinho, aí chegamos nas faculdades mais sublimes, do amor devotamento, o amor renúncia, até o amor sacrifício. Nós já sabemos pelo livro dos Espíritos que a maior virtude é aquela que é realizada sem o interesse pessoal, sem pensar em si, não é? Então, nos acrescenta que nós exercitamos aqui na Terra diversos tipos de amor para aprender o amor maior, o amor de Deus, o amor incondicional, o amor de Jesus, o amor de Buda. Nós aprendemos o amor de pai, o amor de mãe, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão, de amigo, porque são exercícios para o verdadeiro amor, que esta sim é a nossa missão. Então, a gente sabe que estamos sempre evoluindo e deveremos aprender esses amores, não é? O amor de Alcione no livro Renúncia, não é? Que sai da constelação de Sírios para ajudar um ente querido, alguém que ela havia amado e foi muito difícil para ela, mas ela veio trazer esse devotamento como o próprio amor de Jesus, sacrificando-se pela humanidade. Então, lembrando aqui que é o desinteresse pessoal, então, é aquele que dá vida para os seus amigos e a maior virtude é aquela que é sem o interesse pessoal. E onde é que tem a maior escola de amor, então, para a gente aprender a amar? Para cumprirmos logo a nossa missão e sair daqui da Terra muito mais feliz para colônias espirituais cada vez mais elevadas e melhores. Onde é que a gente pode aprender a mais amar, meus amigos? Onde é que tem a maior escola? Na família, não é? É na família, realmente, a maior escola de amor. E qual a melhor profissão para a gente praticar bastante o amor? Para a gente aprender a amar bem rápido. vocês conhecem? Eu vou colocar aqui um vídeo como estamos em época de Olimpíadas, não é? Foi há alguns anos nas Olimpíadas anteriores, é uma propaganda, mas muito bonito, da Procter e Gamble na época das Olimpíadas. E vai falar, o nome do vídeo é, eu pedi para o pessoal da técnica para colocar o som, pedir som aqui no computador. o que é o que é? decisão, mas acordando e cuidando suas criancinhas desde cedo. Elas vão cacerar. Eu nunca vou fazer um café dando a voz todo. um trabalho mais difícil. Um trabalho mais difícil. Um trabalho mais difícil. no computador. Vamos lá. Até que estamos aqui. O trabalho mais difícil do mundo é o melhor do trabalho do mundo. Obrigado, Mãzinha. P&G. Apoiando as mães com muito orgulho. Obrigado a todas as mães. Estamos aí às vésperas do Dia das Mães, não é? Então, aí o recado da Procter Gamble nas Olimpíadas sobre as mães. Então, a maior profissão, a melhor profissão, já sabemos, não é? Ser pai, ser mãe, para a gente aprender, então, o amor. Vocês já sabem de que precisa o Espírito para se salvar, como está no capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, não é? A gente sabe que Kardec interpreta quando Jesus fala que no final dos tempos retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, passará à direita as ovelhas, à esquerda os bódios, não é? Mostrando que haveria uma triagem daqueles que irão continuar reencarnando na Terra e nas colônias espirituais aqui próximas, que se tornaram o mundo muito melhor daqueles outros que não terão mais autorização de reencarnar entre nós, não é? Irão para outros mundos. É a visão espírita da salvação no sentido do Apocalipse, não é? Tem mais explicações e Jesus estabelece o único critério para separar as ovelhas dos bodes. Vocês lembram, não é? Porque ontem tive fome e vós me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, não é? Estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso. Ou lá no Abrigo de Crianças, como o Larzinho Chico Xavier, que é a nossa querida Expedida Dávila, é uma das fundadoras, não é? Grande colaboradora dessa instituição durante muitos anos. O Abrigo Nosso Lar também, que vamos ter a festa junina do Abrigo Nosso Lar. Vocês já podem adquirir as cartelas para que a gente compre os ingredientes para fazer aqueles quitutes, aqueles bolos, aquelas comidas típicas, não é? Para que a gente tenha uma noite maravilhosa, um dia inteiro maravilhoso, é de meio-dia até às dez da noite, o Abrigo Nosso Lar todo de festas e toda a renda é revertida para ajudar as nossas crianças. Então vamos ajudar, não é? E Jesus nos fala, então, estive preso e me exposto te ver. Então ele nos pede a caridade. Quando vocês veem isso aqui, vocês lembram de quem? Quem é que quando a gente está com fome dá para a gente alguma coisa para comer? Quem é que a gente está com sede? Quem nos recebe em sua casa, em sua família, em seu ventre? Quem coloca roupas em nós? Quem toma conta da gente quando a gente está doentinho? Quando a gente está preso? É às vezes a única pessoa que vai nos visitar. Quem é esse anjo bom que Deus coloca na terra? São as nossas mães. Então neste amor de mãe, amor de pai, amor de tio, amor de vó, amor de evangelizador infantil, não é? A gente vai estar aprendendo esse grande desapego a vencer o nosso egoísmo e aprender, então, a ser o instrumento da vontade de Deus aqui na terra. E vocês já sabem que caridade na visão espírita é benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Não é tudo isso? Fundamental para a gente vencer esse desafio chamado a família. Benevolência é ser bom para com todos. Indulgência é clemência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Eu precisaria de uma palestra só para falar sobre perdão, não é? Vou deixar para outro dia a gente fazer aqui. Então, a gente sabe dessas grandes dicas, essa caridade moral que os espíritos ensinam também e a gente pode e deve existir isso em nossas famílias. O problema é que o nosso orgulho faz a gente achar que a gente merece e não um príncipe encantado, uma princesa maravilhosa. E não é verdade. Não existem, meus amigos, uniões por acaso. Há um autor até que defende que há casamentos acidentais. É verdade, pode acontecer alguns acidentes, mas não é por acaso. Não é por acaso que a gente atrai aquela pessoa, que a gente se sente atraído, que a gente começa um relacionamento. Não é por acaso. E quando a gente não percebe que quando programamos a nossa reencarnação no mundo espiritual, como está na questão 258 e nas questões seguintes de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós, os espíritos, antes de reencarnar, se nós antevemos as provas, o gênero de provas principal que vamos enfrentar aqui na Terra. E os espíritos respondem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então, antes da gente reencarnar, a gente teve o livre-arbítrio e aceitou nascer em determinada família, vir naquele lar, casar com determinada pessoa, ou pessoas, hoje a gente tem mais de um casamento, o espiritismo não é contra o divórcio, mas a gente faz tudo para preservar a família. A gente sabe, então, que não é por acaso que a gente se encontra ali, porque nós programamos, junto dos nossos mentores, nós iríamos reencontrar, então, as pessoas que iriam desenvolver as faculdades, as virtudes que nos faltam mais. Iriam nos unir com pessoas que iríamos nos atritar para desenvolver da melhor maneira, da maneira mais eficaz. Iriamos nos reunir com parceiros do passado, que prejudicamos, ou que muito amamos, para que pudéssemos sublimar todas as nossas diferenças através do amor da família. Então, não é por acaso. A Nazareno, a gente briga por causa do nosso filho, é porque foi inimigo de uma vida passada, com a esposa, com a sogra, com a nora. Não, não é esta a regra. A regra do Evangelho do Espiritismo é que numa mesma família reencarnam espíritos afins, espíritos parecidos, que já temos um passado anterior, mas claro que aqui e ali, como vimos na poesia do nosso querido Casimiro Punha, reencontramos também pessoas a quem prejudicamos, graças a Deus. Porque elas esquecem o passado pela bênção da reencarnação. E nós temos a oportunidade de começar do zero a zero. É, às vezes, aquele filho mais complicado, mais difícil, que tem uma encrenca com o pai ou com a mãe, aquela menina, não é? E a gente sabe que não é. Então, é alguém que a gente tem o dever de reparar, de ajudar e de orientar. Então, graças a Deus que tem a reencarnação. Porque se dependesse de nós, perdoar ao outro, não é? Não. E Jesus nos convida, apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz, o juiz se entregue ao ministro da justiça, este te coloca na prisão, porque eu vos digo em verdade, que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitio, o último centavo. Então, ele pede para a gente se reconciliar aqui, agora, com esses entes queridos. Mas a gente briga, então, não é porque somos inimigos. Essa não é a regra, esta é a exceção. Nós brigamos porque trazemos imperfeições morais. Então, vamos tentar, nesta vida, fazer a reforma íntima, nos arrepender, como está no Evangelho, arrependei-vos. Quando vamos verificar, em grego, o grego, que foi traduzido para arrependei-vos, é metanoia, a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Então, é reforma íntima, mudança de pensamentos. É a nossa melhoria íntima. Não é ficar se arrependendo, se lamentando, chorando. Não. Arrepender é se buscar, se transformar. E Allan Kardec nos ensina que reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Nós trazemos todos as más inclinações, mas vamos nos esforçando, não é? E à medida que a gente melhora, a nossa família melhora também. Quando a gente fica bom, tudo fica bom. Quem que já assistiu aquele livro O Monge e o Executivo de James Hunter? Alguém aqui já leu? Não é maravilhoso? Ele vai mostrar que o grande Jesus é o grande educador, é o grande mestre. É o melhor executivo que ele já conheceu. Porque Jesus sabia como ensinar, sabia como nos influenciar e vivia. Ele próprio vivia a sua mensagem. Então, James Hunter vai dizer nesta obra que a gente deve se esforçar para ser bom, mesmo que a gente não seja bom ainda. O que a gente tem que fazer, não é? A prática e terapia. A prática é a prática. A gente tem que se fazer de conta que a gente quer bem aquela pessoa e começar a tratar bem. com o passar do tempo, o hábito faz o monge. O hábito é a roupa, não é? Mas o hábito da prática também faz o monge. Você começa a fazer de conta que você gosta do seu marido. Que você lembra dos tempos de namoro, quando ele conquistava, levava flores e tal, levava roda, janta fora. E aí você, então, se dedica a ele, trata com carinho, palavras doces. Aí fica tudo maravilhoso. Chega em casa, e bem, hoje você está assim, deixa eu fazer uma massagem, você vai fazer uma massagem, um cafuné. Qual o homem que resiste a um cafuné? Um carinho. A Fernanda adora massagem nos pés. Quando ela está assim, meio aborrecida, aí eu vou lá, amor, deixa eu fazer uma massagem de você. Coloca para fazer uma massagem. Pronto, não tem mau humor que resista. Divaldo diz que a gente tem que usar o bom humor nos desafios em família. Ele vai dizer que o marido, aliás, a esposa, quando vê o marido irritado e tal, ela vai dizer, vai brincar, vai dizer assim, e bem, hoje você está pior do que ontem, não é? E vai brincar, vai levar com leveza, em vez de arrostar as últimas consequências desse mundo cruel, não. E o marido, do mesmo modo, quando a mulher se vê lá, toda amarrotada, o cabelo desgrenhado, ele vai dizer, querida, vá ao cabeleireiro, eu pago. Divaldo diz que com essas duas últimas palavrinhas, eu pago, não tem mau humor que resista, não é? Ele que fez aniversário ontem, 5 de maio, 89 anos, Divaldo é nascido em 5 de maio de 1927, não é? Com um trabalho de amor e continua trabalhando, servindo, porque aprendeu o amor, aprendeu a mais poderosa energia que existe no universo, que pode realmente transformar as nossas vidas, fazer-nos realmente felizes e nos levar na direção e nos levar na direção do nosso pai. Então a gente aprende, não é? Vai levando com brincadeira e evita a maledicência, como na poesia de Casimiro Cunha, evita as reclamações, reclamar do marido, adianta, pessoal? Adianta reclamar? Não adianta, achar tão uda. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar reclamando todo dia, todo dia, a mesma coisa, dia todo, a mesma coisa. Isso destrói qualquer casamento. É o que a gente chama de tortura chinesa. Eu não sei se é verdade, mas dizem que os nossos irmãos chineses tinham um tempo atrás uma espécie de tortura que quando prendiam a pessoa, colocavam um aparelho no prisioneiro, prendendo a cabeça, que ela não podia se mexer. Se fosse cearense como eu, tinha que ser um aparelho especial, mas reforçado um pouco. E aí colocam uma torneira, pingando água, na cabeça do prisioneiro. Ora, uma gotinha d'água a gente ia achar até refrescante, não é? E tal. Mas como não consegue mexer a cabeça, ela cai sempre no mesmo lugar. Depois de algumas horas, a pessoa enlouquece. São como explosões na sua cabeça. Então vejam que quando a gente reclama a mesma coisa, todo dia, toda hora, a gente está fazendo tortura chinesa e às vezes é aquela gota d'água que leva a pessoa à separação. Leva a cometer um ato impensado, a agressão verbal ou física, assassinados, como nós temos visto. Então, não fazer isso. Não é? Então combina com o marido. O marido vai fazer assim. Vamos reclamar só de seis meses? Aí combina o dia para a reclamação, não é? Combina o dia. Olha, tem que chamar atenção também. Não pode deixar proxo, não é? Mas não fazer todo dia, toda hora, porque isso acaba qualquer relacionamento de pai, de filho, de irmão, de amigo. A gente tem que perceber isso. Então, aproveitar aquele pouco tempo que a gente tem hoje juntos para sair para namorar, para vaciar, não é para assistir um filme, para assistir uma palestra, para ir para um trabalho social, não é para estar entre os amigos. Aproveite para namorar. Que coisa boa. Em vez de ficar um implicando com o outro, a mesma coisa que a pessoa já aguenta mais. e o outro, o cônjuge, é complicado, meus amigos, porque os nossos familiares são as pessoas que mais nos conhecem. Vocês querem saber como é que eu sou? Eu não sou como eu aparento aqui. Isso aqui é só uma máscara social que a gente usa. É necessário a gente utilizar. Mas querem me conhecer? Pergunte a Fernando. Pergunte a minha... Não, minha mãe não vale. Mãe não é suspeito, não é? Pergunte a meus irmãos como é que a gente é. Porque na convivência que a gente se revela, aqui a gente é muito doce, não é? Ah, por favor, com licença, muito obrigado, não é? Em casa é, sai, pula, vai, afasta, não é? Vai, vai. É assim. Então a gente espera. E aí o nosso ente querido, ele funciona como um espelho. Se a vida é uma escola, ensina um espírito chamado guia, que trouxe uma série de revelações sobre autoconhecimento, não é uma obra espírita muito interessante, o Pé-Fô, de Eva Perracos, que Divaldo cita no seminário Perdão e Auto-Perdão, ele vai dizer que se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. Então a gente vai aprender muito, porque o cônjuge funciona como um espelho. Ele vai mostrar as imperfeições morais que a gente não quer enxergar, que a gente quer colocar debaixo do sapete. Mas ele nos mostra. E por isso nos incomoda tanto. Está lá no Evangelho Escuro Espiritismo. Eu sei que a vida na Terra não é fácil. Essas pequenas contrariedades são como mil nadas, mil alfinetadas, que acabam por ferir. Então, muito cuidado para a gente não transformar a nossa vida nessa alfinetada toda que a gente costuma fazer. Então, aqui, o ditado que nós já lemos sobre o espelho. E se nós amarmos, amaremos o outro. Se nos amarmos, a gente tem que aprender também a se amar, casar. Se a gente está feliz, a gente transmite felicidades aos outros. Então, antes da gente se casar com alguém, é necessário casar-se consigo mesmo também. já falamos aqui dos vários tipos de amor. Nazarina, existem almas gêmeas? Não, meus amigos, não existem almas gêmeas na acepção da mitologia grega, de os eus ter separado os andrógenos e ficar em casa eterna, que só iam ser feliz se encontrasse aquela metade em especial. Não. Deus não seria justo se fizesse isso, não é? Porque se fosse uma única pessoa capaz de me fazer feliz, vai que ela encafe face de não fazer a gente feliz. A gente estaria condenado à infelicidade? Não. Então, nós seremos mais felizes ou menos felizes com outras pessoas. Não é? Mas depende, sobretudo, de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Não é? Emmanuel, no livro Consolador, fala de alma gêmea, mas no sentido mais romântico da palavra, de espíritos afins, que têm muita afinidade. Enquanto estamos aqui na Terra, às vezes, numa missão, numa família difícil, complicada. O nosso ente querido nos aguarda no mundo espiritual e nos reencontraremos mais tarde. Não é? Traz esse alento, esse consolo e não há nada de absurdo nisso. Não é? A monogamia é um progresso na marcha da humanidade, os espíritos. Allan Kardec, na questão 695, na 696, diz-nos que o relaxamento dos laços de família seria um recrudescência do egoísmo, um retorno à vida animada. mal, não é? E, uma vez, Zé Raul Teixeira perguntou a uma senhora que estava fazendo bodas de diamante. Meus amigos, é uma coisa curiosa, porque antigamente a gente fazia bodas de ouro, bodas de prata, bodas de diamante, não é? Hoje, quando faz bodas de lata, tem que fazer uma festa muito grande, porque as pessoas não se suportam mais. O nosso egoísmo está cada vez mais gigantesco. Hoje, na Inglaterra, um casamento longo é um casamento que tem mais de 3 anos de duração. Tem mais 3 anos, é longo. Olha que absurdo estamos chegando. O Espiritismo não é contra o divórcio, nós vamos ver aqui. Está em outro slide. Mas Kardec vai perguntar se a indissolubilidade absoluta do casamento, ou seja, se não poder separar, está na lei divina ou na lei humana? E os Espíritos respondem que é uma lei humana, aliás, muito contrária à lei natural, à lei de Deus. Então, casais que se odeiam, que estão quase se matando, e ficarem obrigados a ficarem juntos, como no passado, que as pessoas se envenenavam. O marido envenenava a moça, a senhora, a esposa, ou vice-versa, porque não se suportavam. E o casamento era só de aparência, era só hipocrisia, o maior defeito que Jesus combateu, mas hoje, ao contrário, estamos banalizando o nosso casamento. Estamos separando por qualquer motivo. Quando estamos ali para aprender, o presidente do grupo Espírita Paulo Estevam, há alguns anos, ele me disse assim, Nazareno, o Espírito só evolui depois que casa. eu disse, eu amei, seu Monteiro, como é que é isso? Ele disse, é, porque só depois que a gente casa que a gente aprende a ter paciência, renúncia, resignação, perdão, a gente aprende essas coisas todas. Aí diz, ah, seu Monteiro, então eu quero me casar também, eu também quero evoluir. Então vejam, é verdade, nós estamos aqui no mundo de expiação e provas. Ora, se o mundo é de expiação e provas, como é que vão ser os casamentos aqui da Terra? Casamentos de expiação e de provas. Não serão casamentos felizes, isso é muito raro acontecer, não é? Os grandes missionários, eles normalmente nem se casam para poderem se dedicar mais à humanidade, não é? Então vamos avançar, que eu quero trazer aqui para a gente concluir um trechozinho do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier, da Editora da Federação Estrela Brasileira. Chico dizia que a obra-prima da literatura da sua psicografia era Paulo Estevam, mas o livro que tocava mais o seu coração era Boa Nova, porque trazia a vida de Jesus com informações que não estão nos evangelhos tradicionais, não é? Com mais acréscimo, com a beleza de um imortal da Academia Brasileira de Letras falando sobre Jesus de Nazaré, sobre os apóstolos, sobre Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria de Nazaré. É um livro belíssimo. Assistam também as palestras de Haroldo Dutra Dias na série Boa Nova, da União Espírita Mineira, do portal Ser, na internet vocês encontram, não é? As palestras dele, vale a pena conhecer. Ele é maravilhoso, não é? E aqui, depois que Joana conheceu Jesus, ela era casada com o alto intendente de Herodes Antipas, não é? Um homem muito rico, bevasso, um homem que agradava os judeus na hora que estava com eles, mas também adorava os judeus romanos quando estava com aqueles outros. Então, era um homem realmente instável, grosseiro, não era um bom marido, não era o marido ideal que Joana de Cusa, um espírito nobre, desejava. E ela então vai conversar com Jesus, porque ela quer seguir, quer abandonar o marido para seguir Jesus. E vai lhe perguntar outras coisas também. Vamos ver o diálogo narrado por Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier. Jesus então fala a ela, Joana, agradeço ao pai o haver-te julgado digno do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médio. Além disso, não poderemos colher uvas nos abróleos, nos espinhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos, espinhos também, envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho, suave nos olhos, a íntima satisfação que aqueles clarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou. mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Ela está perguntando se ela devia converter Cusa para se tornar um cristão. E a resposta de Jesus? O Cristo sorriu serenamente e retrucou. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação? Da inconstância ou da indolência do Espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres esperto às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Então, manda amar como se fosse um filho. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras. Vai, filha, se fiel. E aquela mulher então dá um grande exemplo, um testemunho de amor, de renúncia, de resignação, de confiança em Deus e ajuda o seu marido. Ele fica pobre, perde tudo. Ela também, depois de sua morte, depois da enfermidade, ela, não é com um filho pequeno, vai trabalhar na casa das suas amigas muito ricas, não é com muita humildade, quando estava com os cabelos brancos com o passar do tempo. Como era devotada ao cristianismo, é capturada e os romanos então o encarceram e levam-no para o patíbulo para ser queimada viva junto com os outros cristãos. Amarrada ao poste da flagelação, ela está ao lado de seu filho. Enquanto estão ali, naquele momento e os soldados têm a orientação de dizer que se ela abjurasse o nome de Jesus, se negasse a sua fé cristã e adorasse ao imperador romano, eles seriam libertados. E o filho então diz, mãe, abjura Jesus, mãe, não vês que vamos morrer? E ela vai dizer, meu filho, cala-te, Jesus era justo e morreu por nós. E entrega-se então ao martírio. O soldado se aproxima e então lhe pergunta, o vosso mestre só vos ensinou a morrer? Não. Ele também me ensinou a vos amar. E retorna ao mundo espiritual sendo recebida pelas mãos do próprio Cristo depois de cumprida a sua tarefa, prosseguindo na jornada infinita do amor. Meus amigos, o amor é a força mais poderosa do universo. Jamais desistamos do amor. O amor de Deus é que sustenta as galáxias. O amor de Deus é que faz a atração entre os átomos e as moléculas. E somente com o amor poderemos resgatar a nossa verdadeira felicidade encontrando o fanal divino o objetivo de nossas vidas de nossos espíritos para encontrarmos a verdadeira felicidade no amor de Deus nosso Pai e no amor de nossos irmãos. Que Maria de Nazaré é a mãe de Jesus que os amigos espirituais que nos acompanham nos recebam em suas casas com muito carinho com muito amor com muita devoção nos ajudando a superar os desafios desse grande educandário nesse grande momento de iluminação e de crescimento espiritual que chamamos família.